O Seu Corpo É uma fonte de desejos Que fascina com os seus beijos Tudo que faz lembrar você Te ver é meu sonho e pensamento Não te esqueço num só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero grito o Seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do teu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Me vendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome Pobre de mim Pobre de mim No meio da noite uma dor me consome 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 No meio da noite uma dor me consome